Eu sou Maurício Leite, morador de Jardim Cambori, candidato a vereador por Vitória. Apresento a meus amigos, a toda a sociedade, um projeto do vereador Maurício Leite de 2001. Está aqui presente e mostrando a escola Renato Pacheco, com muita luta, com 10 mil assinaturas, conseguimos mostrar, quando o vereador quer trabalhar, ele consegue. Para o Maurício, tem só coisas boas para falar dele, o que ele fez aqui pelo bairro, pela comunidade, só são coisas boas. Quando eu falo de Maurício Leite, o vereador dos projetos sociais, este aqui é o trabalho que nós executamos também no meu mandato, para atender a sociedade Jardim Cambori e todos os moradores da cidade de Vitória que pagam seus impostos. Isto aqui mostra a qualidade dos serviços que nós prestamos à sociedade, quando nos dá um voto de confiança. E mais uma vez eu mostro a vocês que a gente está pedindo um voto, que a gente quer continuar no nosso trabalho. Maurício Leite, 15660.